Olá gente, estou aqui de volta na Casa Bela e Maremança com mais um programa e dessa vez eu vou mostrar para vocês a semana dos painéis. Vamos lá, começando pelo painel Atlanta, veja só, já vem para a bancada o painel Atlanta, também tem ele em outras cores. Se preferir também tem o painel Versus, já vem com duas gavetas, branco e preto nessa cor, já fica suspenso também. Se preferir tem o painel Escala 2, que é um painel mais simples, ideal para colocar no quarto. Temos também aqui outra cor, o painel Acanto 2, com essa textura rústica, perfeita também, junto com o rack. Se preferir também tem esse mais completo aqui, que é o painel Domínio, veja só que cor linda que ele tem. Vem com quatro prateleiras de vidros, ideal para colocar na sua sala também, com DVD, o receptor, não para por aí. Tem aqui também o painel Federal, na cor branco brilho. Se preferir também tem essa outra pintura fosca, aqui o painel Roma, esse aqui está saindo bastante, com preço também de R$ 169, não dá para quem quer. Vem também com a bancada, veja só. E para finalizar aqui, o painel Milão, também vem com dois nichos, ideal para você colocar também seu DVD, seu receptor. É isso aí gente, entrega e montagem também totalmente grátis, veja só. E para fechar com chave de ouro, a semana dos painéis, eu guardei dois em especial para mostrar para vocês, super moderno para você colocar na sua sala. Veja só, esse painel aqui é o Veneza, já vem com lâmpadas de LED, com duas prateleiras de vidro para você iluminar aqui o porta-retrato de quem você ama. Já vem com super nicho, olha só, com dois espaços e não acaba por aí. E tem aqui o painel também em Chicago, esse aqui, além de ter as luzes de LED também, igual o Veneza, com duas prateleiras de vidro, acompanha também a bancada. Com duas portas corrediças, e também tem dois nichos aqui, ideal para você colocar o receptor e o seu DVD. É isso aí gente, Casa Bela e Maremança, é de casa, é da gente! E aí E aí E aí